Chamai lerula africano Isso parece uma GoPro Namorau neguinho da massa clã Usa loló Roupou a sua vó e foi pra rua vender pó Do desde que eu tive pra lá que eu chego rimando Que eu sou menor, sou M. Soros Num ônibus, tá ligado? Não tô de tênis, não gostou Engolir meu pênis. Cada vestal lançado Comando do lado, sou M. Soros passando o recado Se ligando o copo no improvisado, o vestal botando Todo mundo aloprado. Eu sou sujeito Homem e o prédio tem um interfone Não tô ouvindo o Alcione O cara falava que essa não é boboa Rápido consome Eu tô chapadão de iceberg No facebook, nego food No freestyle, o beatbox Eu sou MC Orochi, não gostou de sentar no post Com a camisa é da Lacoste Agora sou o Zona Norte Pode ir de frente comigo, não tá Quer adivinhar minha rima Ou quer batalhar comigo Você quer cair de boca ou você quer Dar seu furigo Fala o que tu quer fazer Mas o pau vai morrer Vai mamar ou vai namor Falou que eu sou punheteiro Neguinho tranquilo, eu sou punheteiro E a sua prima me ajuda na função Com um placar que eu chego no improvisado Você para de graça, tu é preto e é viado Eu sou preto, não sou viado na moral Na minha rua, sua mãe é a famosa quebra-pau Deixa eu te falar Pra grande lugar panhoso Sua mãe é safada de quebrar o povo dos outros Vai tá ligado neguinho Que eu rimo toda hora na esquina Sua mãe tem meu pinto de pula-pula Tu já tá ligado, eu me molei Sua mãe pegou meu pinto de piso A CIDADE NO BRASIL